Encontre a peça que falta, quebra-cabeça Naruto. Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Anote quantos você acertou e fique até o final para descobrir sua pontuação. Um! Dois! 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 E aí, quantos você acertou? Conta pra mim nos comentários. Já deixa seu like, se inscreve pra ver mais vídeos iguais a este, e até a próxima! Tchau!